Testemunhe momentos emocionantes e homenagens merecidas no vídeo desta celebração única. Não perca a oportunidade de assistir a transmissão completa do evento no canal da YouTube da TV Câmara Suzano, intitulado Sessão Solene e Comemoração Dia do Rótare. Junte-se a nós nessa emocionante jornada de reconhecimento e serviço comunitário. Encontre inspiração e celebração enquanto honramos o legado do Rótare e aqueles que fazem a diferença em nossa comunidade. Aperte o play e participe dessa experiência inesquecível. Junte-se a nós nessa emocionante jornada de reconhecimento e serviço comunitário. O Rótare é uma força de mudança e inspiração em nossa comunidade. Nestas imagens, testemunhe os momentos emocionantes e as honras merecidas concedidas a indivíduos exemplares. Suas contribuições não só moldam o presente, mas também inspiram um futuro melhor para todos. Junte-se a nós nessa jornada de serviço e gratidão. Celebremos juntos o espírito do Rótare e o poder da dedicação comunitária. Junte-se a nós nessa jornada de serviço e gratidão. Junte-se a nós nessa jornada de serviço e gratidão. Junte-se a nós nessa jornada de serviço e gratidão.